E aí ciclistas, tudo bem com vocês? Vamos dar uma olhada em mais uma ciclovia aqui em Foz do Iguaçu? Essa daqui é a ciclovia da Avenida General Meira, ela tá estalando de nova, parece que tá animal. Será? Vamos lá dar uma olhada na ciclovia. Antigamente era uma ciclofaixa que ficava entre a calçada e um acostamento. É um formato interessante, eu acho bacana, tem algumas cidades nos Estados Unidos que usam isso muito bem. Funciona lá. Aqui não funciona muito bem. Porque muita gente começava a caminhar pela ciclofaixa, ou o motorista não respeitava o ciclista que tava ali, mesmo estando naquele canto específico, ainda era complicado. Hoje fizeram uma reforma aqui na General Meira, recapiaram ela. Hoje não, né? A gente tá falando hoje deste ano. E daí tem uma lei que qualquer obra que você vai fazer tem que pensar numa ciclovia, principalmente numa avenida dessa. Já é lei, não é uma coisa que achou um canto, enfia ciclovia, ciclofaixa lá. Então pra ficar da melhor forma possível, colocaram um canteiro central com a ciclovia, tem espaço pra caramba, tem dois metros e meio, tem um canteiro lateral ali que dá uma... traz uma certa beleza, né? A gente tá falando também de urbanismo. E também dá uma certa segurança caso o ciclista perca um pouco o controle. Porque também a gente tem que lembrar, a ciclovia, ciclofaixa, a ciclorota, ela não pode ser feita pensando em ciclista que tem habilidade, que tem técnica, ou que tem uma bicicleta boa. Tem que ser pensado na pessoa mais simples possível, que não tem noção nenhuma de pedalar e que pode cair mais fácil. Isso sim é pensar no ciclista, tá? Então vamos dar uma olhada em todos esses quatro quilômetros e meio de ciclovia. Eu vou simular agora a entrada de um ciclista na área do ciclista. A gente viu que é bem ruim. E aqui, trânsito extremamente intenso. Tá interessante, tem espaço. Eu tô do lado da Mari, ainda dentro da parte da nossa via, né, do nosso sentido. Claro que quando vier um ciclista do outro lado, eu vou me manter atrás dela. Aqui não é pra ficar andando um do lado do outro. Aqui a gente tem o primeiro problema. Isso aqui, meus amigos, como vocês podem ver aqui em cima no card, tá completamente errado. Aqui a preferência do ciclista, meu. E lá na frente a gente vê que esse erro se repete. O erro do ciclista parar é uma coisa que a gente não entende. Na verdade eu entendo. É a prioridade pro automóvel. E é bem ali que falaram que tá muito estranho, tá muito ruim pra passar. Principalmente quando tem esse movimento intenso, fazendo curva, fazendo acesso. Porque os carros querem mais prioridade, né. Muito bem lembrado. Aqui tem que ter um semáforo pra ciclista, específico. A gente não tem que ficar esperando o carro da VES. Ciclista tem que ter semáforo aqui. Mesmo num ambiente onde o ciclista tem que ter prioridade, ele tá dando a prioridade pro automóvel. Esse não é um problema da ciclovia, não é um problema que é difícil de resolver. É em todo lugar. E é muito difícil pro ciclista ter que parar e continuar depois a pedalar. É mais trabalhoso, é mais cansativo. Aqui a gente já consegue ver uma parte da urbanização mais bem feita, né. Já tá mais... o visual mais bonito. A jardinagem tá legal. Com certeza daqui no futuro vai dar um diferencial muito grande. E sim, tem muita gente caminhando aqui na ciclovia. Ciclovia aqui, galera. Ciclovia aqui não pode, galera. Ciclovia. 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 Aqui é ciclovia, amigo. Ciclovia. Ciclovia. Essa aqui é uma área exclusiva pra ciclista. As calçadas nas laterais aqui funcionam bem. Elas não estão prejudicadas, não tem buraco. É uma calçada coerente que você consegue caminhar. E aí, ciclista? Tudo bem? Tudo bem. Como é que tá? Tá, o que você tá achando dessa ciclovia aqui? Você que andou pouco em ciclovia desse estilo. O que que tá sendo interessante e o que não tá sendo interessante? Eu tô gostando bastante de cadalar nela, mas eu sinto muita insegurança, porque a queima-via é muito rápida, né? E o ciclista não tem preferência. E quase não tem sinalização pro ciclista e pros automóveis respeitarem os ciclistas. Então, isso me deixa um pouco com medo. Bom, hoje tá fresquinho, né? Então, tá gostoso. Mas eu acho que num dia muito quente vai fazer falta árvore e sombra. É, mas... É, tá, tá. Eu vou rebater essa, né? Pra galera não achar que a gente só tá falando mal. A gente quer criar o caos aqui. Mas dá pra ver que eles tão fazendo o plantio, né? De algumas plantas aqui. Tem umas... Que árvore que é essa? É uma conífera. Eu não sei qual é. Parece caizuca, mas... Eu sei, mas é que aqui não tem como fazer mais do que isso, né? Aqui a gente não tem como ter uma árvore grande que dê sombra. Mas, infelizmente, não tem. Na parte dos cruzamentos, é muito difícil pro ciclista ter que parar ali. Aham. E se ele não quer parar e quer continuar, ficar olhando pros lados, pode desequilibrar. Eu achei... Essa parte poderia ter sido mais bem executada. Eu não sei, mas me parece que não tem controle de velocidade aqui nessa avenida. Não tem. É, uma coisa que você repara aqui muito fácil é que tem um barulho estrondoso, né? É uma poluição sonora gigantesca. É, os carros ficam muito raros. Eu não senti isso lá em São Paulo. Realmente. Você pode falar, mas é uma avenida muito movimentada. Uma avenida que tem vários tipos de automóvel, né? Caminhão, porque tá fazendo uma ligação grande aqui pela cidade. A gente tá indo pra um canto extremo da cidade. Mas em São Paulo, que é assim também, cheio de carro e muluca, eu não escutei tanto. E a importância da sinalização, né? Lá é muito bem sinalizado o ciclista. Não é a linha. Nossa, lá é extremamente bem sinalizado. Só pra conviver é melhor, mas... É, você sabe o que você tá fazendo, né? É claro, são coisas que tem que ser evoluídas, né? A gente tem um ponto de vista. A gente, se você vai pra algum lugar... Ó, agora a gente tá no semáforo vermelho aqui. Só que, teoricamente... Vai dar fé, né? Teoricamente, a gente tá na preferência... Numa preferencial, né? A gente teria que parar, observar e sair. Mas ainda é muito complicado. Mesmo que coloque uma placa aqui, a gente tem a avenida Morenitas, que também tem uma outra ciclovia que a gente vai fazer depois. Eu queria fazer hoje, mas eu acho que tem bastante coisa pra falar dessa daqui. E eu vou falar de todas, justamente pra ter uma noção do que é a malha cicloviária que nós temos aqui. Como que poderão ser feitas novas ciclorotas. É um fechamento mais interessante. Então, como tem bastante comércio, tem bastante residência vindo pra cá. Tem condomínios fechados agora, ou tem loteamentos. Uma ciclovia é um negócio muito, muito necessário. É cultura também, né? Você viu quantos ciclistas andando na rua? Ah, bastante. Muitos ciclistas andando na rua. Muito, muitos ciclistas andando na rua. Ali na frente já dá pra ver bastante pedestre também na ciclovia e tem calçada. Então, aqui na frente termina a ciclovia, porque aqui a gente vai chegar no final, basicamente, de Foz do Iguaçu. Estamos finalizando a segunda ponte de Paraguai e Foz do Iguaçu, que vai fazer com que os caminhões passem por aqui, dando toda a volta na cidade, saindo lá na BR. É a Perimetral Leste. Acho que é esse o nome. Até aqui, no final da ciclovia, tem a porcaria do party. Essa avenida também tem uma importância muito grande. Aqui a gente tem o Marco das Três Fronteiras, onde você consegue ver os três países, Brasil, Argentina e Paraguai. É um ponto turístico, é um ponto muito atrativo, bacana. Além disso, também tem a Roda Gigante. E bem nessa área, importante pra caramba, a gente tem o pedestre na ciclovia e a gente também não tem nenhuma calçada, cara. Área de party, área de party, área de party, área de party. E o carro, que é o dono da porra toda. Que droga, hein? A ciclovia tá bonita, ela tá interessante, ela tá funcional. Isso é muito bom, né? Para as pessoas que utilizam essa ciclovia direto. Principalmente quando ficar pronta essa parte de paisagismo, aí sim vai ficar mais bonito ainda, vai ficar mais interessante. O que falta melhorar é essa área do ciclista fazer o cruzamento, né? O carro não pode ter prioridade sobre o ciclista. Claro que cada caso é um caso, mas não toda ciclovia. Tem que ter placas mostrando pro pedestre que não é pra andar aqui. Tem que ter placa dizendo que o pedestre não pode tá aqui, porque pode causar um acidente maior. Por isso, essa é uma área exclusiva pra ciclistas. Mas melhorando essas coisas, tá tranquilo. Então, é um ponto interessante e com o tempo a gente vai fazendo, montando toda a ciclorota aqui em Foz, pra vocês verem, tanto pra a galera que tá projetando, que tá planejando, pra conseguir de uma forma macro, como é que tá tudo isso daí, pela visão de um ciclista. E também pra quem quiser saber como é que funciona a ciclovia, como é que tá funcionando o Foz do Iguaçu. Pra quem vier fazer turismo, pra saber por onde andar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.